E aí E aí Dê ne de ne de Make what you check É pau Mais um vídeo no Canal Isso Mas aonde Tortô não sei galera eu não sei Onde é que eu tô meu Deus Ai Jesus amado Vou pra cá Galera É o seguinte Tá ligado Que onde os piazinhos botaram Óleo diesel na minha Descarga da minha Minimoto velho Tá ligado Saiu uma fumaceira velho Tô pensando em fazer isso com o dente mano Chegar agora ali na sobre rodas Vou encher de Opa Vou encher de óleo mano Cuidado com a polícia que aqui tá cheio Que é cheio de viatura Galera Vou ali na sobre rodas E vou eles tem um Opa Ele tem óleo lá pra Eles tem óleo lá pra Engraxar a corrente tá ligado Vou metendo a descarga na moto Vou falar pro Pro dente que foi o mecânico Que fez o motor Fez o motor não Arrumou a caixa da minha moto né E vou falar que a minha moto fundiu o motor galera Vou fazer ele ligar Sai aquele fumaceirão Pra ver o que que ele fala Vamos pegar a reação dele Tomar que dê tudo certo Tá ligado Ih cadê a viatura Então galera Deixa o like aí Escreve o canal Vamos meter em marcha Nossa senhora Tenho medo da polícia Viado Não sei porque Meu Deus do céu É que essa polícia botar a mão Pegou a moto né mano Ainda bom uma sexta-feira Como é que eu vou tirar Essa moto que olha em 7 mil reais Galera Quem quiser comprar a mini moto aí Chama no direct mano 6 e meio eu vendo ela Tá zero Vou lá fazer essa trollagem aí com o dente aí Meu Deus do céu Pula Seja o que Deus quiser Mano essa mini moto aqui Não fico sem tá ligado Não consigo velho Vocês vejam aí no vídeo que O vídeo que vocês Bom Abre o vídeo eu tô na mini moto tá ligado Não Não adianta galera Gosto pra caramba Gosto demais Vou chegar como Quem não quer nada Tal Daí eu vou Falar que eu vou engraxar a corrente Daí eu vou botar o bagulho Vou mandar ele ligar Tá ligado Vamos tiozinho Chegar vou falar que eu vou Só vou engraxar a corrente Vamos ver o que que ele vai falar Nossa mano vai sair uma fumaceira velho É só botar Óleo no cano Nossa cheio de cone aí Acho que é a polícia Eu vou entrar aqui no posto Meu Deus do céu Faz tempo que eu não vejo eles cara Agora cheguei Agora cheguemos já velho Agora já cheguemos na sobre-roda Agora estamos em casa Pulei quebra-mola Cheguemos galera Vou controlar o dente velho Vou falar Só liga a minimal pra tirar a fumaceira que sai Cheguemos galera Ó Já tem mais uma vermelha aí ó Top velho E aí dentro Tudo certo Como é que tá aí meu cheiro Belezura Tudo certo Tudo certo né De boa Trabalhando Tá metendo macho nesse motorzão aí Agora vai sair né Agora vai sair Vai Então deixa aí dele né Vai dar Eu vou só pegar aqui e vou ir lá Engraxadinho ali na corrente É Tá tudo certo né Tá tudo certo né Deixa aí dele Na verdade tudo certo não né gente Mais ou menos na real Quando liga a Minimoto mano Sai uma fumaceira velho Não mas é Fiquei dois tempos Fiquei dois tempos mano Pior que ontem eu botei óleo dois tempos da Minilancho Tu não ligou a Minilancho e ela lampa com massa? Escuta é Onde eu tava sem dinheiro Sem gasolina Daí peguei E botei a gasolina na Minilancho Na Minimoto É Por isso que para fumaça? Não mas tá dando muita fumaça Vem cá velho Vamos lá Liga lá pra te ver velho O bagulho tá dando fumaça demais Liga isso aí pra te ver Pode ligar ela aí velho Mas ô tá uma fumaceira velho Tô te falando mano Liga ela Que? Mano a hora que liga A primeira ligada é sempre uma fumaceira velho Não sei o que que tu fez de errado aí Tá me trolando igual a gasolina né Aqui tô te trolando velho Olha aí Ô olha o motor que o Dente fez pra mim A fumaceira que tá Ô Dente A gente tu fez cagada irmão Que fez cagada mano O motor é novo velho Tu andou lá na duna Lá na areia lá E deu esse problema não Como que andei na areia Olha aí a fumaceira Fechou o bagulho de fumaça velho Não é isso aí Que óleo 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 Vamos lá Que óleo Que óleo Foi óleo Que óleo Óleo Tem que trocar os rolamentinhos Olha aí como é que tá Tá feio o negócio Será que demora muito Se não a gente já olhava isso aqui O que que tu acha Olha que tá duro mesmo Uma hora vai te matar Tu diz cara Tá aí essa aqui Tá salcando 150 conto O que que fizeram Não fizemos ainda vai ter que ser trocado pastilha Mas tá zero essa pastilha Não, a minha eu vendo Eu tava até falando pra galera Cinco e meio, tá zero Cinco e meio eu vendo Preciso fazer mais nada velho Só esse detalhe aqui Vou passar um jato ali então Tá bora E o que que tão fazendo aí Olha o outro ali Tá tomando café Ah mas daí é bom E essa camiseta nova aí Que que é risolizinho Sobre rodas né Olha só Tá uma vaca ali O que que eu ia te falar O baga tá me cobrando ou não? Fizer essa notinha ali Só que É que tipo assim ó Tem que esperar o cartão da mãe chegar E vai vir Tá ligado Tipo hoje ou amanhã tá aí Daí eu passo aqui Passa o cartão Pode ser Que agora eu não tenho grana Dois mil reais que deve né Que dois mil não Dava dois mil Fizesse já soma tudo Fizesse mesmo Nem mandou no whatsapp Não mandei mas Tem teu nome lá já Abriu cpf Tá mas depois tu me manda lá Ô Ney Desculpa então Só pra bagalhar velho Tá rateando comigo Só pra dar risada Só pra dar risada Ô mas a melancia Tava podre Tu viu se o Juliano A melancia que ele me deu Não Mano se o cara comesse Aquela melancia Cara eu acho que o cara Morria na hora Nossa velho O bagulho tava gatingando Cara Tô é louco Não foi só pra te ficar ligado A minimota tá zero Eu vou lavar a minimota ali atrás Pode ser Tá pode Eu vou lavar assim Esse dia aqui Pelo menos isso né Galera Vou passar um jato aqui né Minha moto Porque tipo assim ó Botei óleo O dente já caiu isso Tá doido Tá tolo Vamos passar um jato agora Dá uma lavada nela aqui Pra deixar zero Lavar a moto aí galera Deixar zero Tirar esse óleo aqui Lavei a moto galera E é isso aí Charly tá ligado Trolei o dente Mas não deu certo Então é pau né galera Deixa eu ver se a minha motorizada tá aí Deixa eu ver se a minha motorizada tá aí Tá aí galera Meu motorizado tá aqui galera Tá pra reformar Mas o rapaz da oficina não veio hoje Ô GB seu pô Cadê tu aí pra arrumar meu Meu bagulho Ô e a minha Vai arrumar a minha pô Bah velho Ô Furar a fila aí velho Arrumou a minha primeira aí Que é o guidom Vai que o bagulho trava aí Eu caio Hã? Por que? Essa aqui tem até chave Ué sim né Tá não Dá de fazer a minha primeira Mano Bah Que que é isso aí? Isso aí é freio É coisa Isso aí vai demorar velho Bah Tô relado Galera trolei o dente O dente tá bravo comigo velho Trolei ele agora Se eu pedir pra ele não vai deixar Eu trolei ele agora Ele tá puto Abacalhei Tá manado Depois eu passei pra arrumar Galera Lavei a moto Deixei zero Trolei o dente aí né Acho que deu certo Tá ligado Ele ficou Mano Deu boa Tá ligado Deixa o like E aí Escreve o canal Vai sair só Vem insano Beleza Uhul Valeu Tchau Tchau